O encontro musical de dois artistas escolheram chamar São Paulo de Meu Lugar. Quem são eles e o que mais tem em comum Além da Cidade, você descobre agora. Além da Cidade, vozes raras em comum, dois timbres muito particulares. Ele é contra a tenor. Ela, ela tem pássaros na garganta. A São Paulo do Centro-Oeste de Tete Espíndola encontra São Paulo Sulista de Felipe Cato. Com paradas no Parque do Ibirapuera, na Praça Roosevelt e uma ou outra escala que surgir pelo caminho. Partiu? Tete partiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 1977, com irmã, para o Rio de Janeiro. Depois de um mês, decidiu que seu destino era mesmo São Paulo. Onde você quer ir, meu bem? Diga logo pra eu ir também. Tete, você nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, veio pra São Paulo. Lembra de quantos anos tinha? Como foi arrumar a mala, essa viagem? Ah, foi uma... um se jogar mesmo, total. Porque primeiro, pra sair de Campo Grande, a gente teve que arranjar a grana, né? A gente, você veio com quem? Eu e a Alzira. Sua irmã? Minha irmã. Então a gente, é engraçado porque a gente conseguiu dinheiro assim, a gente é super hippie, né? Então nós fizemos peças assim de pedaço de calça, de calça jeans, a gente destruía todas as roupas e criava uma roupa nova. E a gente vendeu nas boutiques chiques lá de Campo Grande. Arranjamos a grana porque a gente queria sair com a nossa grana, né? Agora, você nunca efetivamente se mudou pra cidade? Foi uma coisa meio de vir e ficar? Como é que é essa sua relação? Foi uma loucura, assim, porque eu vim, eu era muito novinho, assim, tipo, eu tinha 21 anos, 22, sei lá, e vim fazer uns shows aqui e não voltei mais. Mas deu certo, eu queria vir morar, né? Eu vim, mas vim naquela função, tipo, fui morar com uma amiga, é, uma malinha e, sei lá, quem despila no bolso e vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. Felipe nasceu em Lagiado, no Rio Grande do Sul, mas cresceu na capital, Porto Alegre. Um belo dia de 2010, veio para São Paulo fazer shows após lançar um EP pela internet e nunca mais deixou a cidade. Como é que é essa sensação? Quando você vê, era uma sensação mais de segurança, quer dizer, tem um lastro lá? Ou era uma sensação de, tipo, cara, eu tenho que fazer aqui funcionar, porque senão eu vou ter que voltar lá? Eu tinha segurança. Eu acho que tinha, assim, a minha família sempre me apoiou muito. Eu era mais rebelde, sem causa mesmo, mas acho que é natural quando a gente tem 21 anos de idade, a gente quer sair, a gente quer dar certo, quer mostrar para todo mundo que a gente pode. É importante, eu acho, que tem essa revolta. Então, eu tinha, claro, minha família lá em Porto Alegre e tinha uma vontade louca de nunca mais voltar, óbvio. O motivo maior foi esse mesmo, de batalhar um contato para gravar um disco, né? Esse que era o meu objetivo de vir para cá. Uma pessoa importante foi a Cecília Teixeira, que eu chamo de Cecilinho. A gente se encontrou em Curitiba, quando eu tinha 15 anos, em 69. Então, 10 anos depois, quase 10 anos depois, a gente se encontrou aqui em São Paulo. E ela me levou para o Cláudio Leal Ferreira, para conhecer esse puta músico, maestro e tal. E ele me levou para conhecer o Arrigo. Aí, depois que eu conheci o Arrigo, que aí, fiquei mais, cheguei na turma mesmo, né? Me senti mais nesse negócio da vanguarda paulista, tal. Participando de festival com ele. E assim que foi indo até aqui. E o próprio Cláudio me levou para uma gravadora, entendeu? Felipe, quase uma década em São Paulo. Tem lugares que você já conhece, lugares que você ainda quer conhecer. Mas tem um lugar mítico, que você nunca vai poder conhecer, que é o Madame Satã. Por que ele mora na sua memória, na sua vontade? Até tem, né? O Madame Satã reabriu. Agora reabriu, é verdade. Mas, na verdade, era uma coisa meio da época, assim, né? Aquele momento do punkzão mesmo em São Paulo. Era uma coisa muito legal, assim. A gente que não morava aqui, eu, sacra, em Porto Alegre. Então, que vinha muito dessa informação da cena de rock underground de São Paulo. Era uma coisa que me fascinava, porque a gente, eu morava em Porto Alegre, mais na periferia. Então, eu não tinha acesso muito, não tinha internet. Então, tudo que era da contracultura me interessava muito. E São Paulo e essa cena do punk, da contracultura que tinha nos anos 80 aqui, era uma das coisas que eu achava mais interessantes e inspiradoras, assim. É sempre bom desconfiar quando dizem que a primeira impressão é a que fica. Mas que ela é importantíssima, isso não há dúvida. Principalmente a primeira impressão de uma cidade onde você acaba de chegar pra ficar. Qual foi o primeiro lugar que você tocou em São Paulo? No Sesc Pompeia. Vê pra fazer um show no Sesc. Primeira impressão da cidade, o que você lembra? A primeira vez que eu cheguei aqui, eu lembro que eu tava com um amigo meu, vim de ônibus, de Porto Alegre até São Paulo. Uma viagem péssima. E aí, tava eu e meu amigo Fel, que era daqui, a gente tava vindo junto. Cara, quando eu entrei na Marginal, vi, assim, as coisas eram muito grandes. Eu não sabia que existiam coisas tão grandes. Eu não sabia que existiam, tipo, lojas gigantescas. E parecia que eu tava entrando no antigo Egito, assim, com aqueles monumentos gigantes, aquele rio poluído. Era uma coisa muito sem noção. E vir pela terra, né? Sim, não sei aquela coisa que você simplesmente cai, né, na cidade. Então, foi um... Eu fiquei completamente... Até hoje eu guardo essa paixão pro São Paulo. Porque, assim, é a minha cidade. É o meu lar. Eu não tenho isso com Porto Alegre. Infelizmente, é louco isso. Que loucura. E eu fiquei... Eu enfrentei muito mesmo. Eu cheguei pra enfrentar, né? Sabe, eu me lembro, assim, eu pegando ônibus com a minha craviola, porque eu não tinha grana, né? Claro. Tinha que ficar andando de ônibus o tempo todo. O que mudou da sua percepção de São Paulo? Ah, eu sinto que eu amadureci muito, né? Que eu tive esse momento, assim, de aceitação, né? Aceitar que eu tô numa cidade grande, mas nunca deixar de ir na natureza. Eu sinto, assim, que a natureza toda do Mato Grosso veio comigo, é uma coisa que nunca saiu de mim. Ficou na minha intimidade. No meu mais profundo ser. A Praça Roosevelt diz muito para o Felipe. Assim como o Parque de Ibirapuera é especial para a Tetê. Mas por quê? Eu moro aqui, perto do parque, já tem 20 anos. E eu sempre frequentei aqui, porque é um lugar maravilhoso, um lugar que você vai ainda para sentir o cheiro da natureza, né? Essa coisa do cheiro do mato. E, principalmente, o som dos pássaros, que eu curto muito, né? Ficar ouvindo, aprendendo. Então, eu imaginei que fosse por causa dos passarinhos. Você ia perguntar, você já sabe mais ou menos quais são os habitantes aqui, assim? Você consegue reconhecer os pássaros aqui? Às vezes me surpreende, às vezes aparece um novo, assim, sabe? Mas o que mais tem aqui é o Bente Vi e o Sabiá, né? O Sabiá é uma família enorme. Quanto é lugar, tem. Mas aqui no Ibirapuera, eu até estou fazendo uma pesquisa do canto do Sabiá mesmo. E aqui, todos esses anos, eu tenho um arquivo de sons de Sabiá de Fereni. Às vezes eu já faço o canto, né? Por exemplo, é o tom. Aí eu pego, gravo, passo a Bente Vi. Ó, tá vendo? Então, tem que pegar a emissão e o som. Agora, no Masp, você chegou a tocar, verdade? Já se apresentou no Masp? Toquei lá, já. Lá dentro, uma orquestra, um projeto lindo. Agora, se apresentar no Masp como orquestra, de alguma maneira, isso foi um ponto marcante pra você na sua carreira, né? Porque aquele lugar, ele é muito imponente, né? Eu acho aquele prédio lindo, pelo menos. Lindo, lindo. Ele marcou sempre, assim. Gosto muito de ter feito coisas incríveis lá. Mas aonde foi um show que marcou mesmo a minha carreira, foi no Teatro Municipal. Lá eu fiz o TT Acústica, que é totalmente sem microfone. Qual que você acha que é o lugar do Felipe Castro? Você tem alguma ideia? Ah, eu acho, assim, pelo estilo dele, o jeito, eu acho que ele curte, assim, a galeria do rock, ali naquele centro, sabe? É um lugar que você frequenta, já foi? Chegou aí na galeria? Já, adoro. Eu vou sempre comprar coisa. Às vezes eu faço, eu penso, sei lá, num figurino, numa camiseta, um negócio, desenho, vou na galeria do rock fazer, camiseta, imprimir. E é um outro centro, né? Aqui é uma parte do centro de São Paulo. É uma particularidade que você gosta? Qual é a sua ligação com os centros de cidade? Eu amo centro. Acho que eu passei a minha vida inteira morando tão longe do centro em Porto Alegre. E eu morava longe, 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 assim, era um saco. E eu achava que tudo era longe, era difícil. Eu nunca quis morar longe das coisas da cidade, assim. Eu adoro, eu sempre morei aqui por perto. Fiquei um tampão morando mais perto da Paulista. E aí me mudei aqui pra Frecaneca, que eu amo também. Cara, eu adoro, assim, a minha vida inteira que eu morei em São Paulo sempre foi meio que por essa zona do Baixo Augusta, né? Você acha que por aqui dá pra ter uma percepção do que é São Paulo? Eu acho que essa é a São Paulo que me interessa. E por que você escolheu esse lugar? Porque eu acho que esse lugar, ele é um ponto de... sempre de renovação de arte, de comportamento. Eu amo morar aqui. A Praça Rose voltou ao centro. A praça e esse entorno, os teatros, os bares, né? Eu gosto muito desse ambiente mesmo. Me comove isso, assim. Eu acho um lugar extremamente democrático. Mas você falou dessa pressão meio caótica da cidade quando você chegou. Hoje em dia ela não te assusta mais, né? Não, não assusta mais. Já me sinto um pouco paulistana, né? Já? É, porque são 35, 40 anos já. Eu acho que o caos paulistano, ele convida a gente a ter uma paz interior, né? Quando tu tem paz interior, na verdade, tu consegue transitar por qualquer tipo de ambiente e encontrar paz naquele ambiente. Eu acho que, claro, é um lugar cheio de vida. Daqui a pouco tem o impacto da cidade de São Paulo sobre a música de Felipe Cato e Tete Espíndola. E ainda hoje, o encontro dessas duas vozes raras. O Escala Musical faz uma parada, mas volta já. Apareça qualquer hora agora e mora no meu coração Apareça qualquer hora agora e mora no meu coração Eu canto, donas de castelo, não sou louco, louco, não Felipe Cato veio de Porto Alegre e Tete Espíndola de Campo Grande. Não tem como a cidade de São Paulo não impactar a vida e, consequentemente, a música desses dois. O Escala Musical está de volta. Tão único quanto a sua voz é o instrumento que você toca, a craviola. Como é que ele surgiu na sua vida? Como foi trazer ele no ônibus para São Paulo, a recepção? É, a craviola, quem, na verdade, começou a tocar craviola lá na minha terra, na minha família, foi o Geraldo. O Geraldo Espíndola ganhou essa craviola. Aqui o Paulinho Nogueira idealizou, aqui em São Paulo. E a Giannini fazia. Então, meu tio Erasmo mandou para o Geraldo de presente. E eu, quando eu conheci esse instrumento, falei, ah, eu nunca tinha tocado violão, nada. Eu me apaixonei pela craviola, achei que ela tinha tudo a ver com a minha voz, porque é um instrumento de aço, 12 cordas, então é agudo, lembra uma viola, né? E tem o braço bem longo, então tem uma oitava a mais do que um violão de 12. O meu pai me ensinou tudo que eu sei sobre música, é claro. É engraçado, porque eu falo pouco sobre isso, acho que ele nem sabe, ele sabe, ele tem noção. Meu pai é um super músico maravilhoso, é uma pessoa que ama música, toca pra caralho, canta muito lindo. Meu irmão também, meu irmão toca muito violão, canta super. E eu cresci com o disco, cresci com música o tempo todo. Isso era, eu não sei, é muito louco, mas eu era pequeno, assim, eu sabia que eu era músico. Eu não tinha uma, ah, o que que... Não era nem uma brincadeira aquilo, era uma coisa que era o meu universo, era esse. Eu era uma criança da música, eu fazia música. Com ele que você subiu no palco pela primeira vez, cantando nesses bailes? Sim, não, na verdade, meu pai fazia baile nos anos 70, 80, né? Depois ele casou com a minha mãe, minha mãe tem uma chascaria em Porto Alegre. E aí eu cantava com o meu pai lá. Você tá brincando, gente? Nessa loucura, a Craviola foi parar numa delegacia no Brooklyn? Que história é essa? Quando eu morei no Brooklyn, né? Um menino danado entrou dentro de casa quando a gente não tava. Então, levaram a minha Craviola, aí eu fui correndo pras televisões e pedi ajuda, né? Daí saíam umas coisas, assim, muito engraçadas na mídia. E aí a mãe do menino viu na televisão e mandou o menino, falou, vai entregar essa Craviola. Devolve! Aí devolve essa Craviola, mas aí devolveu na delegacia do Brooklyn. Eles me ligaram, o delegado me ligou e falou, Oh, senhora Tetespíndola, pode vir aqui buscar a sua Craviola? Que louco! Não, não põe nem Craviola. A sua Graviola, que é a fruta, né? Aí eu fui. Aí chegou lá, pra gente devolver pra você, você tem que tocar uma música. E aí parou todo mundo em volta, eu assim, eu me lembro desse momento, eu sentei num banquinho assim, e aí eu só via grade assim, tudo em volta, os caras tudo assim, grudados, né, esperando. Aí, um dos caras falou assim, canta Fio de Cabelo. Aí Fio de Cabelo é aquela música famosa daquele povo, né? Sim, da gente tá deixando pra lá, exatamente. E eu tenho, por coincidência, eu tenho uma música chamada Fio de Cabelo que eu fiz com a Craviola, que é só, é só assim, passar o dedo na Craviola, só os harmônicos. E eu comecei a cantar Fio de Cabelo, ao lado do rio. Fio de Cabelo, ao lado do rio. É como um rio de cabelos Que toca o fio Se a São Paulo da TT é rural e urbana, do sabiás que ela não deixa de estudar, e do carro, do trânsito, que é onde ela mais gosta de ouvir música, a São Paulo do Felipe não é uma coisa nem outra, é eclética. Eu cresci vendo Cássia Ehler, Elis, Caetano, sabe? Sim. Então pra mim a Cássia Ehler é a síntese, na verdade, do que eu não consigo não ver, não ver relação entre Dalva de Oliveira e Pordeser. Pra mim tem tudo a ver. Assim como ver Cássia Ehler trouxe muito isso, né? Essas intérpretes, Elis e tal, que pra mim a música brasileira é essa quebra de... 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 De Hopkins. Então eu acho que os grandes intérpretes, que são as pessoas que eu amo, assim, sempre gravaram todo tipo de música. É, o Saci mora aqui. Felipe Cato e Tetê Espíndola têm vozes privilegiadas. Como será descobrir um poder desses? Foi com a natureza, né gente? Porque eu ficava sentada lá na chapada dos Guimarães, naqueles vales enormes que passavam aquelas araras, sempre, né? Em duas, assim, fazendo essa coisa da arara, assim, me impressionava muito porque foi o comecinho de tudo que eu comecei a prestar atenção, que o ritmo que era, era percussivo, porque você tendo mais de dois pássaros já é. Então... Né? Essas duas coisas. E eu ficava encantada com aquilo. E eu ficava fazendo aqueles sons ali naquele... naqueles vales enormes e a minha voz ecoando e eu ficava testando, testando. E aí comecei a compor, né? E numa dessas composições que eu vi que o braço da Craviola ia mais pra cá, comecei a solar, solar, solar e de repente o agudo começou a pintar com tudo. E eu vi que eu tinha um agudo especial. O Felipe também tem uma voz muito particular, né? Muito única. Alguma pergunta, algum conselho que você daria a ele? Ah, eu acho que ele tá no caminho certo, pelo que eu tenho visto, assim. Ele é uma... a voz dele tem muito a ver com a performance dele. Ele canta com o corpo todo. Eu acho que ele tá muito bem, assim. De vez em quando ele pega um instrumento, né? É diferente de mim. Eu que vim com o instrumento, né? A minha voz se desenvolveu com o instrumento. Eu acho muito bacana também quem só canta, por exemplo. É... quem veste essa energia, né? Claro. Como o Neymar do Grosso e o próprio Felipe. Eu só descobri que a minha voz era realmente diferente quando eu era mais velha, quando eu tinha uns 18 anos. Porque, como eu comecei a cantar muito novo, eu não tinha noção que a minha voz era especial. Mas eu só comecei a perceber que, nossa, tipo, tem uma voz super andrógina. Quando eu era, depois de mudar de voz, quando eu era adolescente, eu não achava que a minha voz era diferente porque ela parecia com a voz de alguma pessoa, ou porque ela não parecia, ou porque ela era feminina ou masculina, ou tinha toda essa questão. Eu sabia que eu gostava de cantar e que, a partir disso aí, foi nessa época que eu percebi, assim, bom, então, peraí, eu tenho algum diferencial, né? E aí que eu comecei a fazer o meu trabalho solo. A voz é um instrumento tão doido que você sempre tá constantemente levando ela, né, a um lugar onde nem você sabia que era possível. Eu acho que, cada vez mais, a gente vai aprendendo a usar ela de uma forma a serviço da canção. Quando tu tem a questão da voz, geralmente parece que o nosso ego artístico vive uma viagem, assim, tudo tem que servir para a voz, mas na verdade não. Hoje eu percebo que a minha voz tem que estar a serviço da interpretação da canção, essa é a diferença. Então, acho que esse é o aprendizado que eu conquistei nesses dez anos, né? Índia, sua imagem... Tá bonito? Ah, tá bonito. Daqui a pouco, Felipe Cato e Tete Espíndola vão se encontrar e cantar juntos. Assim que o escala musical voltar. O meu coração... Ah, tá aí pensando. Dentro do meu coração... Música Olha que lindo! Onde que eu vou sentar? Aqui? Pode ir. Esse, tá tudo certo. Eu adoro esse contato ali. Que violão, hein? E é craviola. É muito. Eu toco craviola há quarenta anos. Que ela é feminina, né? É a craviola, essa curvinha dela. É linda. E ela fica brava quando chamam ela de violão. Ah, é? Desculpa, craviola. Desculpa. Maravilha. Chegou a hora. Felipe Cato e Tete Espíndola cantando juntos. Coisa que você só vê aqui. Mas o que eles vão cantar? O escala musical está de volta. Índia é uma música que puxa uma dupla, né? Sim. Desde aqueles tempos de Cascatinhana. Depois eu e Alzira gravamos também. E agora tá acontecendo com a gente. Eu tô amando. Ah, eu tô feliz. A Tete é uma pessoa que dá aquela puxada de saco. Mas é que pra mim é uma coisa muito doida, assim, estar contigo, assim. Primeiro porque a gente se ama de verdade. Tem uma relação muito bonita de verdade, assim. Com certeza. Quase... Muito próxima. Mas é a primeira vez que a gente canta juntos. Apesar de já ter se encontrado em milhares de lugares. Mas, pra mim, tem uma coisa, um segredo que eu quero contar. Porque a Tete é a sereia da minha infância. Ah, é? Ela fez um filme. Que lindo. Nos anos 70... 80? Foi. Anos 80. Mônica e a sereia do Rio. Isso. É. Eu assistia o desenho da Turma da Mônica e via Tete no filme e aquilo me deixava louco. Porque eu era fascinado com a voz da Tete e aquela... Eu lembro daquela pedra no rio. Aí eu posso entrar na primeira, né? Na primeira voz cantando. Porque aí fica agudo, né? Índia. E você faria uma outra voz. Índia. Então, você podia pegar... Índia. E nós dois, nós dois, vamos pra agudo. Você acha? Vamos passar? Eu acho que esse canto e essa ligação da natureza, da voz e do espírito é uma coisa muito profunda. E o Índia, na verdade, é uma música que traz pra mim isso também, sabe? Ah, que legal. Um contato ancestral mesmo. Uma música que eu ouvi com o meu pai. É uma música que provavelmente ele ouviu com o pai dele. Então, tem toda essa coisa dessa música que a gente já sabe cantar desde que nasceu. Eu peguei essa música e ela foi a primeira, assim, que eu transformei uma Guarânia em blues. Que legal. Então, isso aí ficou... abriu um espaço pra mim dentro dessa coisa regional, né? Então, essa abertura em blues, que tem tudo a ver com você também. Sim, tudo. E essa coisa que eu adoro, dessa coisa meio híbrida dessas músicas que não tem, na verdade, um gênero, né? Então, vamos fazer a boa, hein? O final do show. Última música do show. Índia, teus cabelos nos ombros caídos Índia da pele morena, tua boca pequena. Que eu quero beijar. Índia, teus cabelos nos ombros caídos. Índia, teus cabelos nos ombros caídos. Vem, que eu quero te dar todo meu grande amor. Índia, teus cabelos nos ombros caídos. 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 Deixa os meus lábios se unirem aos teus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Índia, a tua imagem. Que eu gostei disso. Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu Paraguai Vamos fazer alguma coisa juntos Vamos de novo Perfeito, mas eu tô feliz Eu sabia que sou você Eu fico sendo assim Onde eu tô? Você viu onde eu me joguei Numas vozes esquisitas? Acho que eu vou continuar assim Vamos ficar mais louco ainda